Bom dia! Peço a todos que se inscrevam no meu canal, Meteorologista Peter Schoi, canal Peter e Coutinho. Ative o sininho, dê aquele like e compartilhe com seus amigos. Bom pessoal, essa semana vai ser uma semana que tem dois comportamentos do tempo. Um de tempo seco que é pro oeste e meio oeste e um com mais nuvens na faixa leste, com alguma pancada passageira que acontece à tarde à noite, em pontos bem mal distribuídos. E é válido ressaltar que esse padrão atmosférico, ele segue presente por conta de uma área de baixa pressão. Então, nessa região aqui do oeste da região sul do Brasil, incluindo alguns pontos aqui da grande Porto Alegre, essas áreas aqui mais voltadas aqui para o sudeste do Rio Grande do Sul, nós vamos seguindo nessas áreas que eu estou apontando aqui, nas áreas do centro ao oeste, com tempo firme, com predomínio do sol, poucas nuvens, durante o decorrer dessa segunda-feira, tempo bom, temperaturas que chegam próximas aí da casa dos seus 30 graus. E a maior parte do período segue relativamente aproveitável para as atividades no Campo e no Orlivre, para quem tem colheita para estar fazendo tanto da soja, do feijão, do milho, pode estar fazendo tranquilamente. O máximo que nós poderíamos ter durante essa tarde são pancadas passageiras bem isoladas, nessas áreas do meio oeste, quem sabe respirem alguma coisinha aqui no oeste de Santa Catarina, algum ponto aqui do Paraná, mas a condição é muito remota. Tempo seco, com sol, variação de nuvens e pancadas bem isoladas que acontecem durante a tarde, início da noite. Em relação às outras áreas, o tempo segue firme, ensolarado, sem previsão de chuva. Nessas áreas do litoral, da faixa leste aqui do Paraná, leste de Santa Catarina, inclui os planaltos norte e sul, o litoral como um todo é uma mescla entre sol e períodos de muitas nuvens, mesma proporção no litoral do Paraná, mas nas áreas dos planaltos, grande Curitiba, a região sul do Paraná, norte do Paraná, incluindo o planalto norte de Santa Catarina, planalto sul de Santa Catarina, alto vale do Itajari, o tempo segue mais nublado, com alguns momentos de sol e chance para ter pancadas passageiras bem mal distribuídas que acontecem durante a tarde e turno da noite. Um sistema de baixa pressão que deve se formar sobre a altura do norte do Rio Grande do Sul e a altura do litoral sul, ele deve influenciar nas condições do tempo nesses próximos dias. Hoje, essa baixa pressão já começa a ter a formação e ela joga um pouco de umidade para as áreas da faixa leste, principalmente sul do estado, o que pode proporcionar algumas pancadas passageiras bem mal distribuídas. Isoladamente, algum temporal isolado até não pode ser descartado nessas áreas do litoral sul. Mas, repito, isolado, nem todo mundo recebe. Dá uma pancada de chuva controvoada num determinado ponto e numa área próxima à vizinha não acontece nada. As temperaturas seguem elevação, as marcas seguem próximas dos seus 30 graus na maioria das cidades e é válido ressaltar que nas áreas do topo da serra, essas áreas do leste do Paraná, não passam muito dos 26, 28 graus. São Joaquim, Lages, as áreas do Planalto Norte, uns 25, 26 graus. Em relação às outras regiões do oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, o sudoeste do Rio Grande do Sul, parte do noroeste do Paraná, segue com temperaturas beirando a casa dos 30, até podendo passar um pouco desse patamar. Tanto nessa terça, quarta, segue no mesmo ritmo. O que muda? Nas áreas da faixa leste, segue com uma mescla entre sol, períodos de muitas nuvens, alguma garoazinha bem isolada que acontece no início da manhã e à tarde e à noite pode ter pancadas com trovoadas mal distribuídas por conta da interferência dessa baixa pressão que vai se encontrar sobre o Oceano Atlântico. Essa baixa pressão, como ela tem um giro horário, e esse giro horário é um pouco mais perturbado, ele pode favorecer a ocorrência e formação de áreas de instabilidade que podem desencadear algum temporal isolado. Mas isso preferencialmente durante a tarde e à noite, tanto da terça quanto da quarta-feira. E na quarta-feira até pode ter algumas pancadas passageiras já pela manhã, isso eu digo na faixa leste, nada a ver nessas regiões. Na região do centro aqui, centro do mapa, ao oeste, o tempo é bom, o tempo segue firme com o sol e algumas nuvens. Se tiver alguma pancada, é estupidamente isolada. Outro detalhe, friozinho durante as madrugadas e manhãs, mais uma vez, centro-oeste. Friozinho, entre seus 13, 14 graus no amanhecer dessa terça. E na quarta, quinta e sexta, friozinho mais acentuado, entre seus 10 a 14 graus na maioria das regiões. Sendo que alguns pontos aqui do oeste, Campos de Palmas, Serra, pode ter mínimas em torno aí dos seus 5 a 8 graus. Então é bem friozinho mesmo para a época do ano. O orvalho associado aos altos índices de umidade relativa do ar no amanhecer pode favorecer a doenças, principalmente na soja e no feijão. Então só um pouco mais de atenção nesse sentido. Então, repetindo, mais uma vez para quem não pegou a conversa por inteiro. Então, entre o centro e as partes do oeste, tempo firme praticamente semana toda, incluindo o fim de semana. Sol, tempo bom, friozinho de manhã, esquentando a tarde, condições de tempo seco, sol predominando com pouquíssimas variações de nuvens. Tudo isso por conta do domínio de uma massa de ar seco que impede a formação de nuvens carregadas, bloqueia a formação de nuvens carregadas porque o ar está descendo lá do alto atmosfera até a baixa atmosfera. Ou seja, a pressão é igual a uma força sobre uma área. Tem uma força que está indo lá de cima até a baixa atmosfera. Então isso faz com que as nuvens não consigam se formar porque o ar não está subindo. O ar está descendo lá do alto da atmosfera. Então por isso que o tempo segue firme durante boa parte dos dias nessas áreas que eu estou aqui mencionando com as mãos. E nas áreas do centro-leste, como tem umidade vinda, tem a formação de algumas pancadas isoladas no início da manhã e decorrer da tarde e noite pode ter alguma trovoada, algum temporal bem isolado. Outro detalhe que é importante estar ressaltando. Nessas áreas aqui do litoral, da faixa leste, até aqui mais ou menos no nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo até o centro do nordeste aqui do Paraná, segue mais abafado. Sempre índices de umidade relativa do ar mais alto. Isso pode contribuir para a formação dessas pancadas passageiras mal distribuídas. Repito, nunca dá um pancadão com chuva trovoada, granizo, numa área vizinha não acontece nada. Em relação à quinta e à sexta, o comportamento do tempo segue mais estável na maioria das regiões, apenas na faixa litorânea do Paraná, incluindo aqui a Serra do Mar, quem sabe a Grande Curitiba, e alguns pontos aqui do litoral norte de Santa Catarina, que tem mais nuvens, alguma garoazinha isolada. Mas o tempo é bom na maior parte do dia, em todas as regiões. Nem a condição de chuva isolada já não se faz mais presente, só nessas áreas que eu apontei agora. E boa parte da semana, sim, repito, é aproveitável do centro ao oeste, onde o sol predomina por conta dessa massa de ar seco. Meteorologista Peter Schoyer, com a previsão do tempo para todos que sempre nos acompanham aqui no nosso canal. Grande abraço!